Nesse momento, há 6 bilhões, 470 milhões, 818 mil, 671 pessoas no mundo. Algumas estão fugindo assustadas, algumas estão voltando para casa. 6 bilhões de pessoas no mundo, 6 bilhões de almas, e às vezes, tudo o que nós precisamos é apenas uma. 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo. No começo foi bem difícil, porque eu trabalhava perto de onde ela trabalhava também. E aí, como eu era num supermercado, tinha aquela questão de comprar lanche, ou até mesmo café da manhã. Mas seja uma besteira, mas aí, com o passar do tempo, comecei a ir sem ser para comprar, mas sim para ver ela. Ou seja, o que me encantou nela foi a beleza dela, mas a gente não conta muito, porque beleza um dia vai acabar, é claro. Mas a beleza dela, a gentileza, o jeito que ela me olhava, o jeito que ela falava comigo. É certo que no começo não era tão gentil, mas quanto mais patadas, mais fora ela me dava, mais eu ia me apaixonando por ela. E isso foi me conquistando, cada dia, passando e passando e passando, e eu no pé, no pé e não desistia nem um segundo dela. O que me levou a continuar foi a questão dela, porque no fundo eu sabia que ela tinha alguma coisa por mim. E também eu comecei a conhecer ela e saber dos problemas que ela tinha, o que ela teve no passado. E isso me levou a pensar que eu tinha que fazer parte da vida dela, mesmo ela não querendo. Mas nisso eu insistia 24 horas, e ela é prova disso. Eu ia para o serviço sabendo, cara, já já eu vou encontrar ela, vou ver aquele sorriso lindo dela, entendeu? E isso me levou a continuar mais e mais, cara. Isso foi me apaixonando a cada dia que passava, e eu sei que eu fui conquistando ela também, aos poucos. Eu acredito em você Ouça a minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor é incondicional Bom, também tem a questão do primeiro encontro, né? Que foi na Praça de Jardim, eu, ela, a Bianca. É certo que nesse dia ela não ia sair com a gente, mas eu fiquei tanto assistindo tanto no pé da Bianca, que ela acabou indo buscar, indo te pegar, porque senão ela sabia que ia deixar ela louca. Se eu não saísse contigo, nesse dia eu não ia sair com ela. Sendo que ela queria uma noite só de nós dois, que ela é muito minha amiga, tu também era. E eu queria estar contigo, não com ela nesse momento. Ela vai me matar por isso. Enfim, aí a gente saiu, comemos pizza no Souza. Praticamente, depois que eu te conheci, foi tudo tão bom. É só felicidade. E eu sou teu catatal, foi o apelido que tu me botou. E tu é pra sempre, sempre vai ser a minha anjinha, né? Então eu não sei viver sem ti assim. Cara, eu não passo nenhum momento sem te ver, nenhum dia. E se eu ficar um dia sem te ver, eu, cara, posso até infartar. E tu é tudo pra mim, teu sorriso, tuas brincadeiras, que só tu sabe fazer. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, o sonho pra mim, quero ver. Agora, dia 24 de junho, né? A gente vai fazer um ano de namoro e vai ser muito bom, porque eu espero que mais anos venham e é claro que vão vir. E pretendo, pretendo não, eu vou, porque eu quero muito isso, noivar e me casar contigo. Mas a partir do momento que a gente casar, não vamos deixar de ser namorados, é claro. Vamos ser sempre esse mesmo namorado que somos, mas é a questão também do marido e mulher, né? Vamos ter nossa família, nossa casa. E espero que isso aconteça com graça e a paz de Deus. E isso vem acontecendo com felicidade, cada dia que passa. Para falar um pouco sobre o namoro do Carlos Mais Aveli, é uma menina boa, gosto dela. Ela é uma menina amável, bem carinhosa, não tenho nada contra ela. E espero que ela nunca decepcione a gente, porque eu tenho o cargo de sarmaria, o amor da minha vida. Eu gosto dela, não tenho nada contra ela, não. Só porque eu quero que Deus proteja ela e seja o propósito de Deus na vida deles. Se for para eles casarem, que seja a vontade de Deus. Mas não agora, tá muito feio para pensar em casamento. Eu quero que eles estudem e que Deus tenha um propósito na vida deles dois. Só isso, beijo. Justamente faz um ano que eu conheço os dois. Gosto muito deles. Carlos e Bebe, para mim, são especiais. Dentro do meu coração, tanto ele como ela. Ele como filho, ela como filha. E aí, é assim, espero que o amor deles dure. Eles são felizes. E a gente vê que é um casal que Deus abençoou. Eles são abençoados por Deus, todos dois. Tanto ele como ela.